E aí Aí vocês reclamam que nós quebramos retrovisor. Nós não queremos retrovisor. Nós só retiros que não são utilizados. Uma puta retrovisor de filha da puta. O que você está fazendo? Você viu eu fazendo uma esquerda? Você tinha que parar. E você não... E aí 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 Aqui é fuga, cuzão! Aqui não, cuzão! Get off the fucking phone! Get off the fucking phone! Fica. Fica. Ah! Fica. Fica. É férera a右. Fér this moved. Fér, fér Sauve. Fér譭. Fér, fér. え? Ahn. O que é isso? 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 Eu tenho que ir pra você. F***ing b****. Viu? 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 Ah, 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 ah. Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL